Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, Divino Amigo Preciso de Ti, dependo de Ti, venha ao meu lado e está Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, Divino Amigo Preciso de Ti, dependo de Ti, venha ao meu lado e está Na sombra de Tuas asas me dê e toda adoração me renderei Não sei viver sem Ti, Espírito de Deus, Divino Amigo A sombra de Tuas asas me dê e toda adoração me renderei Não sei viver sem Ti, Espírito de Deus, Divino Amigo Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, Divino Amigo Preciso de Ti, dependo de Ti, venha ao meu lado e está Na sombra de Tuas asas me dê e toda adoração me renderei Não sei viver sem Ti, Espírito de Deus, Divino Amigo Não sei viver sem Ti, Espírito de Deus, Divino Amigo não sei viver sem Ti, Espírito de Deus, Divino Amigo Espírito de Deus, Divino Amigo